Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre os líderes do campeonato Portal Vaquejada. Ontem eles não se apresentaram no grande campeonato do Portal. Está sendo realizada a grande vaquejada do Parque Iaras e Gara, em Toritama, Pernambuco. Ontem teve a classificação profissional, mas essa dupla não se apresentou. Deixaram para correr hoje na quinta-feira. Como a categoria profissional vai até amanhã, a sexta-feira. Amanhã eu trago um vídeo para vocês atualizando quem bateu a senha, quando finalizar a chamada do profissional, e também o recatualizado das senhas batidas. E a dupla, Renan Tobias e o cavalo Pokermont já estão classificados para mais uma disputa final. Semana passada, eles bateram duas senhas, geral de oito bons. O Renan bateu duas senhas em um animal, que eu não sei dizer o nome para vocês, mas galera, representa a Bahia. Renan Tobias e uma senha montando o craque, o líder em disparada, o cavalo Pokermont. Renan Tobias continua sendo o líder do campeonato portavaquejada. Delvano Almeida está encostando, pois ele bateu quatro senhas, duas no Letty e duas no Rei. Amanhã, o Renan Tobias vem em busca de bater as suas outras duas senhas, mais um no Pokémon e mais outra no outro animal. É dois craques sensacionais, esses dois animais, com muito explosão na faixa, são bons na carreira e é animais com grande competitividade, onde sempre estão no pódio disputando o título de campeão. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e deixe o like. Comenta aí embaixo se você está na torcida por essa dupla, Renan e no Pokermont, que está com duas senhas batidas do Renan, o líder. Está chegando a maior premiação do Alvo. Com apenas R$ 1,89, você pode concorrer a um caminhão completo, uma parede de cavalos e grandes motos e sorteios semanais. A Miss Diego Stark, o Nego Edson, deu show e está classificado com o Jefferson Nunes. No profissional, no Igaro, também está aí como na premiação. Vão aí no link e nos comentários na descrição. Compre meu link para me ajudar por apenas R$ 1,89. Grande sorteio do Agro da Sorte. E aí E aí E aí E aí E aí